Um influenciador popular morreu na Índia depois de experimentar comida de rua indiana. Esta foi uma das matérias mais comentadas no mundo digital. No mundo dos influenciadores que gostam de conhecer destinos turísticos bizarros. Eu sei que você vai se questionar. Mais três. Conhecer Índia é problema? Índia é um bom país para turistar. Não é um destino turístico bizarro. Isso é verdade. Possivelmente você já viu na internet alguns vídeos sobre a culinária indiana. Alguns vídeos onde alguns influenciadores mostram como os indianos preparam as famosas comidas de rua. E se você já viu esses vídeos, tu sabes que não é lá coisas boas. E aí, minha família? Eu acho que é difícil você comer uma coisa dessas. E existem muitos turistas que vão para a Índia para provar mesmo essas comidas aqui. Às vezes só para mostrar como é que essas comidas são feitas e como é que é o turismo lá na Índia. E começou a circular uma informação que o influenciador morreu depois de comer esse espitel. Mas a verdade é que ele não morreu. Mas passou sim muito mal. E não está nada bem até os dias de hoje, minha família. Mas não morreu ainda. Está vivo. Segundo outras fontes. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui é o Fábio Rocese. O nosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo no canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o som das notícias para ter nenhum vídeo. Empresa Riaidri Comércio e Prestação de Serviços. Gerimos, cuidamos e rentabilizamos a sua viatura e ganha 440 mil quanzas por mês. Oferecemos manutenção, motorista, combustível, pagamento pontual e contrato. Com a Riaidri, a sua viatura rende mais. Entre em contato conosco por 942-45-5890 ou até mesmo pelo 951-09-9869. Pode também mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp que é o 951-09-9869. Estamos localizados no Teletona, Danjaré, Rua da Eletro Luiz. Esperamos por si. Minha família, a Índia é conhecida por ser um dos países mais populosos do mundo, tem uma economia meramente estável, enfim. E é sim um país que tem um poder financeiro considerável. Tirando a China, Bangladesh, Indonésia, enfim. Várias empresas grandes costumam investir na Índia para produzirem os seus produtos. Lá, a mão de obra é muito barata. E a vida dos indianos não é lá muito boa, não. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Se você quiser turistar na Índia só para ver coisas boas, você vai ver. Mas se você quiser conhecer a Índia verdadeira, você vai se arrepender. E você vai ficar bem chocado. E a Índia também é conhecida por ser um país onde existe o mué de Deus. E eles têm Deus de tudo. Deus do elefante, têm Deus de tudo. E existe uma área aí na Índia onde tem um santuário de ratos. E a Índia onde tem um santuário de ratos. E aí, minha família. É incrível, né? Mas é mesmo isso aqui. Templo dos ratos. E existem outros templos também mais bizarros. Lá tem até uma cidade onde os mortos são queimados. E as suas cinzas ficam aí a girar em toda a cidade, minha família. Coisas mesmas de outro mundo. E se tem o mué de Deus, também tem boa culinária. E isso é verdade. Eu já comi num restaurante indiano. Eles têm sim boa culinária. Mas existe um tipo de culinária que dominou a internet. As comidas de rua da Índia. Que são feitas de formas que você fica arrepiado, assustado, com barriga male. Eles acreditam que todos os seus antepassados, que já morreram há muito tempo, se transformam em ratos. E é por isso que existe um templo para os ratos. E pode parecer incrível. Muitos turistas costumam ir lá só para ver mesmo os ratos. E para você entrar lá, tem que entrar descalço. Não pode entrar com sapatos. Não, 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 não. E os próprios indianos comem no mesmo prato com os ratos. É uma coisa bizarra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Está aí, minha família. É perigoso comer isso aqui, mas tem pessoas que gostam de provar essas coisas só para passarem uma experiência aos seus seguidores. E uma dessas pessoas é este influenciador que vocês estão a ver na tela. De nome Oscar Cury. Ele é um influenciador que tem mais seguidores no TikToker. E costuma viajar muito para mostrar aos seus seguidores como é a cultura de outros países, enfim. Ele podia expandir o seu nome para outras redes sociais, mas ele só cria mesmo para uma rede social. Para outras redes sociais é só de um coro, mas o seu público mesmo alvo está no TikToker. E começou a segurar informações que após ele experimentar a comida de rua da Índia, o influenciador passou muito mal e foi internado numa clínica. Depois disso, ele alertou aos seus seguidores para não comerem a comida de rua da Índia. Ele passou mesmo mal. E você vai se perguntar mais três. Então, os indianos andam a comer, não tem problema. Como é que nós podemos comer? É questão de organismo. O organismo dos indianos já está tão acostumado com esse nível de bactéria, de não higiene, que suporta. Mas em qualquer momento da vida também, eles também têm muitos problemas de saúde. Porque até dentistas na Índia não são dentistas comuns, não. Fazem tudo na rua, sem equipamentos necessários. Fazem tudo na rua, sem equipamentos necessários. Fazem tudo na rua, sem equipamentos necessários. vai sair dali com boa infecções, mas eles já tem anticorpos que vão aguentando mesmo essas pedaladas todas mas um incomum não vai não, lamento imenso, não vai não por isso que os indianos podem comer esses mamos aí sinistros não sei se, eu não sei família, não sei, tanta mistura não sobrar tanta coisa ruim eles comem, mas não acontece nada com eles, minha família eles estão mesmo sempre vivos e estão aí com boa saúde depois que o influenciador passou mal as pessoas se questionaram, então, cadê o Oscar? cadê o Oscar? ninguém sabia nada a mesma conta que ele posta as suas notícias, publicou um comunicado, dizendo que o Oscar Curry morreu e a sua mãe também morreu de lá pra cá, até os dias de hoje que eu estou atravessando aqui ele nunca mais postou nada no Tik Tok nem no Insta nem no Tik Tok ela aparece mais a informação circulou Oscar Curry morreu depois de comer o piteu da rua dos indianos ficou comprovado que ele passou mal mas que morreu minha família é só informação porque ninguém viu o corpo dele ninguém viu o funeral porque ele lá no Peru é bem conhecido se ele ia morrer claro que o seu corpo iria ser transladado iriam fazer um funeral normal pra ele e as fotos iam rolar e isso aqui não rolou até agora então, família eu não sei se ele morreu ou não mas que ele passou mal e pra aqueles que querem provar um pouquinho essa comida indiana minha família conselho é um não vamos sim vida maluco porque isso aí não é nada não é nada coisa boa não o silêncio dele eu acho que ele ainda está mal tudo mais está mesmo mal então quando ficar mesmo bem vem a falar porque se morrer na verdade minha família tem que ter funeral e eu não encontrei nenhum funeral ok não encontrei nada de funeral nada mesmo de funeral tipo zero então minha família pra aqueles que sugeriram esse tema de hoje o vídeo é esse mas não temos como concluir que o Oscar morreu porque não não encontrei em nenhum site nenhum banco de dados a morte do influenciador família então o conselho é um provar esse piteu aí da Índia é uma sentença de moração se quer morar tá bom se não quer evita morar evita morar se você gostou deixe o like compartilhar para mais o acesso a esta reação depois eu buso Angola também sou o senhor agora fica familiar